Casamento marcado pelo ciúme. Amigos e parentes custam a acreditar que Charles Arthur dos Santos Machado, de 42 anos, tenha sido morto pela própria esposa. De acordo com a polícia, o crime foi motivado por ciúmes. Famílias destruídas. Lorena Capelli, de um ano e oito meses, foi encontrada morta com um corpo cheio de hematomas. É difícil de acreditar, mas os principais suspeitos são a mãe Natália Oliveira Nogueira, de 23 anos, e o companheiro dela, Felipe Brito, de 29. Doença que pela medicina não tem cura. Eu respirei fundo e eu sabia ali que eu tinha um diagnóstico de câncer de mama com 30 anos de idade. Vida financeira fracassada. A gente vê os filhos e tudo chorando, dá vontade de chorar também junto com eles, porque é ruim. Fome é bicho que dói, né gente? Tinha bastante prazer, graça em tudo. Sentia feliz, hoje eu me sinto triste, desanimada. Porque para sair da depressão não é fácil. É bem complicado. Você tem passado por algum desses problemas? As suas noites têm sido de choro e amargura? Já não sabe aonde recorrer? Não tem mais forças para lutar? Acredite, existe uma solução. Acesse pastoronline.com gratuitamente. Estamos prontos para te ajudar. Acesse pastoronline.com gratuitamente. Legenda Adriana Zanotto